Olá, este é o vídeo de consulta de transferência de dinheiro de entrada do sistema Ubisoft ERP. Este é um treinamento da Tesouraria Central do módulo de financeiro. Mas antes de tudo, o que é a consulta de transferência de dinheiro de entrada? A consulta tem como objetivo localizar no sistema as transferências em dinheiro de entrada realizadas por loja ou data. Por este menu, é possível também visualizar as partidas dobradas dos lançamentos ou realizar o estorno. Vejamos um exemplo. Na nossa consulta, eu vou utilizar o filtro de loja de destino como loja 2. E a data de saída eu vou selecionar de 21 de 3 de 2016 a 22 de 3 de 2016. Nós vamos analisar o lançamento de transferência entre lojas no valor de R$ 1.500,00 realizados no dia 21 de 3 de 2016. Vamos ver como este exemplo funciona na prática dentro do sistema ERP. Para realizar a consulta dos lançamentos de transferências que foram realizados referente à entrada de dinheiro dentro do sistema ERP, nós devemos acessar primeiramente o menu de financeiro, clicar na opção de tesouraria central, clicar na opção de consultas, transferências e clicar na opção de transferência de dinheiro entrada. Na tela de consulta de transferência de dinheiro entrada, existem alguns filtros que facilitam a localização dos lançamentos. Eu vou selecionar a loja de destino, conforme o nosso exemplo será a loja 2. E a data de entrada eu vou colocar como dia 21 de 3 de 2016, até 22 de 3 de 2016. E vou clicar em buscar. No resultado da busca, é demonstrado a loja de origem, a loja de destino do movimento, o motivo que foi referente ao empréstimo, o tipo que é transferência de valores entre lojas e entrada, o valor foi de R$ 1.500,00, a data de saída foi do dia 21 de 3 de 2016, a data de entrada foi do dia 22 de 3 de 2016, e ainda aparecem as observações. Por essa tela, também é possível estornar o lançamento de transferência de entrada de dinheiro, e também é possível consultar a movimentação contábil desse lançamento. Aproveite também para conhecer os outros treinamentos disponíveis e aprenda mais sobre o sistema Bluesoft RP. Basta acessar o site universidade.bluesoft.com.br. Muito obrigada e até a próxima!